Tira o sarro de mim. Mas foi um dia tão agradável, né? Vamos ver até onde ela aguenta. Morreu! Já estou quase morto. Ela está subindo mesmo? Planeta extremo. Não tem aqueles papelão que tu vem aqui. Morreu! Pedala, Robinho. Pedala, Robinho. Estou segurando a parede. Segura a parede E3. Bota a mão bem assim, ó. Finge que tu está segurando para trás assim mesmo. Estou segurando a mão. Isso! Estou só... Então se vai ficar 100% mais bonita sem óculos. É. Ficou muito gato. Na verdade, ela com o óculos ficando... Ó, ficou show! Fica aí! Fica aí! Ó! Fica aí, né? Ah, não tira foto surpresa que eu tô fazendo careta Tô fazendo careta, né? Tá na aula Isso Vamos Faz gesto pra ela Ela pegou bem aquela Pegou bem aquela árvore lá no fundo Ficou bem redondo Ah, eu quero Falta assim também E aí 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 Tem que fazer igual uma E aí E aí E aí